Música Não pode faltar as minhas coisas, minha TV, meu DVD, minha... Não pode faltar minhas maquiagens, não pode faltar meus perfumes, roupa, muita roupa, calçado... Meu pai fala assim que eu pareço uma centopeia. Por que tanto calçado? Música Minha família, meu filho. Meu filho é assim o que mais aperta. Música Medo do próximo. Eu sempre tenho que estar cuidando de mim e do próximo. Então eu tenho medo do que possam fazer e menos do que eu possa fazer. Música A música Deus cuida de mim. Música A maior dificuldade é ficar longe do filho mesmo. E a estrada, os lugares, pouco recurso, principalmente para a mulher ainda. Melhor destino? Aquele que eu vou em paz e segurança e tenho uma estrada muito boa para rodar. Música Obrigada, Senhor, por mais um fim. Música 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 Música